Esse aí é o DJ Bigodinho de Margarida, porra Eita, o moleque é brabo demais DJ Bigodinho, solta aquela putaria que faz ela soar xereca naquele pique, tá ligado? Faz ela descer até o chão DJ Bigodinho de Margarida, porra, o moleque é brabo Ela fica do carinho quase que me empolou Falou que tava louquinha doida pra fazer amor Vem avante, vem avante, vem avante, vem avante, vem avante Bebeira, fatanagem fina, bebeira, fatanagem fina, bebeira, fatanagem fina Bebeira, fatanagem fina, bebeira, fatanagem fina, bebeira, fatanagem fina Quando uma chuta empona, o tesão dela aumenta Amante é assim, gosta de problema Vai, segue seu selvagem, putarinha com loucura Desce no piro, chamando a fiel de chifruda, então senta Kika vai, filha da puta Prende o piro na chota e fala que essa pica é sua, então senta Kika vai, filha da puta Prende o piro na chota e fala que essa pica é sua Vem avante, vem avante, vem avante, vem avante Vem avante, vem avante Vem avante, vem avante Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pi Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pi Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Se os cria mandar, tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Não foi só eu que peguei, não foi só eu que shoots O land estudo te perfupirante, não mente pra mim Não foi só eu que hoor xereca Vem, 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 essa sera cai vir Esse é o DJ Bigodinho, o mais brabo, não tem jeito Do Vale do Catarina Do Vale do Catarina Vila Lama, há sentent CDs, a terra da rua de pé O Aqqq Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau